Olha só, vamos conversar com a Bianca Milani? Vamos falar sobre um jogo bem legal pra você aproveitar com refrigerante, fazer em casa aí, e ensinar as crianças aí de 7 a 12 anos a exporem as suas emoções, né Bianca? Seja bem-vinda. Obrigada, Rose. É um prazer estar de novo no seu programa. Ô Bianca, a gente sabe que principalmente as crianças de 7 a 12 anos estão sofrendo muito nessa questão do isolamento, né? Muito, Rose. E assim, o pior de tudo é que elas não conseguem expressar as suas emoções, né? Elas ainda não têm essa noção do que ela está sentindo, como ela vai resolver esse sentimento, né? Então, este jogo é pra ajudar mesmo a criança a entender o seu sentimento, entender por que ela tá tendo aquela atitude naquele momento. Ó, é aquela caixinha linda dela que você tira um monte de coisa daquela caixinha, ó, que você pode fazer em casa mesmo essa caixinha, né? Até com um potinho de sorvete também. É, a outra que eu trouxe foi com um potinho de sorvete, essa daqui eu fiz com caixinha de papelão mesmo, encapei com uma EVA, e aí eu fiz umas umas fichinhas com perguntas. São perguntas simples, assim, perguntas que geralmente as mães podem... Visualizar eu me saindo muito bem nessa situação. Isso. Aí é o que, como que funciona esse jogo, Rose? Vai sentar todo mundo na sala, aí nós temos... É um jogo pra família. É pra família, isso. Aí vai sentar todo mundo na sala, então nós vamos imaginar uma situação. Então, vamos lá. E a mãe já pode pegar o gancho daquela situação que aconteceu, de repente, no começo da semana. Aquele que me emburrou. É, aquela situação muito difícil. Aí a mãe já pode pegar esse gancho daquela situação, né? Que é uma coisa muito importante é não resolver a situação naquele exato momento. Porque já tá todo mundo com, né, o sangue quente. Então, vamos esperar. E esse jogo é ótimo pra isso, pra poder resolver a situação. Então, aí a mãe aproveita o ensejo e já vai lá falar daquela situação que aconteceu. E aí a criança, ela vai pegar, vai colocar a mão dentro da caixinha e vai tirar uma fichinha. Visualizar eu me saindo muito bem nessa situação. Aí a mãe já vai aproveitar e vai falar, como que você vai se sair bem nessa situação? Então, a mãe já vai aproveitar pra fazer aquela pergunta, pra fazer a criança pensar. Entendeu? Você lembra dessa situação? Como que você se saiu? Você se saiu bem? Você não se saiu bem? Então, você vai, a mãe já vai aproveitar. É um jogo, realmente, pras crianças colocarem o sentimento dela pra fora, do que aconteceu naquele dia. Exatamente. Porque daí, naquele momento, a criança, ela já vai aproveitar, já vai falar o que ela tá sentindo. Olha, eu não gostei, eu tive essa reação porque eu não gostei de tal coisa, eu não gostei da maneira que você falou comigo. Vamos dizer assim que seria um DR entre família? Exatamente. Com joguinho? É um DR entre família com processo de coach. Mas, pelo menos, vai estar resolvendo brincando, já passou aquela hora que tá todo mundo, né, no afã da situação. Isso que é o mais gostoso, Rose, porque, assim, quando você consegue resolver esse problema, ele não causa outros problemas, porque quando a criança, ela passar nessa situação novamente, porque é algo repetitivo, a criança, ela faz algo repetitivo, né? Então, quando ela passar por essa situação, ela vai lembrar do jogo. E é legal a mãe ter essa caixinha aí com essas perguntas que faz em casa. E sempre quando acontecer uma situação não tão boa, a mãe pode falar, ai, vamos brincar? E aí... Exatamente. Já aproveita, por quê? É brincando que a criança se aprende. Então, se você quer ensinar seu filho a fazer qualquer coisa, joga uma brincadeira pra ele, que é muito rápido de aprender. E também não pode ser uma criança de cinco anos. Uma criança de cinco anos, ela não vai conseguir ainda, né? Então, pra criança de cinco anos, nós temos a fichinha de imagens. Entendeu? Que aí, a criança, ela tira a imagem e ela vai contar a história do que aconteceu. Entendeu? Então, através da imagem, a criança, ela consegue contar. Por exemplo, mas ela tira sabendo, ela escolhe ou ela tira sem saber? Não, ela tira ali, vamos supor aqui... Pegou esse solzinho aí, ó. Vamos supor que ela pegou o sol. Aí, assim, o que esse sol te lembra? Nessa situação. Ai, que o sol tava muito quente, que eu tava com muito calor, eu tava sentindo raiva naquele momento. Então, assim, ela vai conseguir entender o sentimento que ela tava, entende? E a Joaninha? A Joaninha, de repente, foi algum bicho que picou, entendeu? Algum bicho que... É muito legal, porque com esses desenhos, a mãe consegue tirar um sentimento da criança. Até você consegue, por exemplo, a Joaninha, você me perguntou, você consegue tirar também até o medo que ela tem de algum bicho. Uma Joaninha, uma barata, uma formiga, entendeu? Ela consegue expor esse medo. Do que você conversar seriamente. Olha o que você fez naquele dia, né? Exatamente. Ela consegue absorver mais através da brincadeira e ela vai levar isso pra vida inteira. Pra vida inteira. E aí tem... É muito fácil de fazer, Bianca? Sim. As fichinhas vão de acordo com o que a mãe deseja perguntar. Então, essas fichinhas podem ser assim, por exemplo, lembra daquele tal momento ou... De repente, naquele acontecimento, qual seria a sua atitude? Então, assim, essas fichinhas você consegue encontrar na internet também, essas perguntas. É só procurar lá fichinhas de perguntas para autoconhecimento, para educação infantil. É muito facinho. E aí, tá tudo lá. Delícia. Obrigada, viu, Bianca? É sempre bom te receber aqui, viu? Imagina.